Um resultado adverso que a gente teve na Libertadores. A gente tem a obrigação, sim, de chegar na final do Carioca, de ganhar o Carioca, mas não tem que ser um peço a mais. A gente tem que saber lidar com esse tipo de pressão, que é normal aqui no Flamengo. Então, não é um peço a mais. Temos a obrigação, obviamente, respeitando muito o Fluminense, que é um grande time, tentar fazer um grande jogo, procurar o resultado que dê confiança para a gente no próximo jogo, obviamente, pensando passo a passo. E agora é o Fluminense que a gente tem que enfrentar e tem que tentar ganhar o jogo, obviamente, com muito trabalho, vai ser muito difícil, mas temos as ferramentas para tentar ganhar o jogo. Já tudo bem. Nos últimos plafões decisivos, quem tinha vantagem do empate acabou sendo derrotado. Foi no primeiro turno, você jogava no empate, o que aconteceu, e agora a situação se inverteu. Dessa vez, o Flamengo com a vantagem do empate, atrapalha até a vantagem do empate. O Rio, o que é que isso acontece? O time que está com a vantagem nos dois últimos quatro vezes, isso aconteceu. O que você acha que aconteceu? A gente não entra em campo pensando em empatar. Obviamente, é uma regra do torneio que a gente tem nesse caso a favor, mas tem que entrar em campo pensando em ganhar, fazer um grande jogo, tentar conquistar o resultado que leva a gente para a decisão. Mas o empate é uma regra do torneio, que a gente não entra e não atrapalha para nós, dentro do campo. E a gente sempre entra procurando o resultado para ganhar e fazer um bom jogo que leva a gente mais perto da vitória. Vai ser o quarto Fla Flu, só esse ano, todos no Carioca. Eu queria saber com você qual é o ponto positivo e o ponto negativo de enfrentar uma equipe que vocês já enfrentaram três vezes antes, mesmo que em alguns momentos, ou vocês ou o Fluminense tenha vindo reserva. Qual é o ponto positivo e o ponto negativo de enfrentar uma mesma equipe? Eu acho que para mim é muito ruim enfrentar uma equipe muitas vezes no mesmo torneio, no mesmo ano. Ainda tem o brasileiro pela frente e a gente tem que enfrentar mais duas vezes o Fluminense. Então vai ser seis ou sete jogos que a gente vai enfrentar o mesmo time no ano. Então não acho sano para a performance do jogo, porque a gente já conhece o time, já vai enfrentar as mesmas coisas que já enfrentou em jogos passados. Então eu acho um pouco de dificuldade nesse tipo de jogo. Mas a gente tem que se acomodar com a regra do torneio. Temos que enfrentar um grande time que joga bem o futebol. A gente tentar entrar em campo, voltar a repetir, tentando fazer um grande jogo e procurar o resultado que leva a gente para a decisão. Boa tarde, bom dia. Depois da derrota do Flamengo para o Penharol no meio de semana, muita gente criticou o fato do Abel não ter colocado o Arrascaeta em campo, apesar de ter ele como opção no banco de reservas. O próprio treinador alegou depois, durante a entrevista, que ainda falta ao atleta um pouco de endrosamento. Como é que vocês enxergaram isso? Como é que você enxerga isso? Essa pedida da torcida pelo Arrascaeta, que acabou não entrando? Se talvez esteja no Clássico agora, no fim de semana, não sabemos ainda. E essa situação que o Abel disse que ainda falta um treinamento, o Arrascaeta foi a contratação mais cara do Flamengo para essa temporada? E como é que, enfim, é na história? O Arrascaeta todo mundo conhece. Um jogador de muita qualidade, decisivo. O professor, no caso do jogo passado, achou que não era o jogo para ele. Obviamente, ele sabe mais um pouco que está ali fora, fazendo a leitura do jogo. E ele achou que não era correto ele entrar. Assim, é decisão do treinador. A gente vê tanto o Arrascaeta como os outros companheiros que ficaram no banco, de muita qualidade, que pode ajudar muito a gente em qualquer tipo de jogo. Então, isso aí é normal e natural. É decisão do treinador, a gente não pode entrar nesse tipo de cobrança da torcida. A gente tem que ficar num ponto neutral e tentar fazer a leitura do jogo para mim, no caso, pessoalmente. Então, o entronçamento é normal. O Arrascaeta chegou só há três meses que começou o ano. Está conhecendo ainda os companheiros. Ele durou quatro anos no Cruzeiro. Já conhecia de memória todos os companheiros. Então, eu acho que o entronçamento é normal e natural. O professor acha que ainda não está entronçado com a gente. Eu acho também que, obviamente, tem um período de adaptação que não é mínimo de seis meses. Então, isso aí é normal e, com certeza, ele vai ficar aqui muito tempo no Flamengo. Vai demonstrar que tem muita qualidade e vai ajudar muita gente. Bom dia, Cajá. Bom dia. Por que você acha que os Fla-Flus têm sido tão pilhados esse ano? Muito cartão, muito nervo à flor da pele. Você também acredita que vai ser mais um Fla-Flu pilhado assim amanhã? Porque, eu vou repetir, não é sano jogar tantas vezes com o mesmo time. Ainda mais na mesma competição. Eu acho muito insano isso. Por causa disso, o primeiro jogo, se você vê, não teve nada de complicação. Já o segundo já teve um pouco. O terceiro ainda mais. E o quarto, ainda não sabemos como que vai ser. Mas, eu acho que muito jogo com o mesmo time já fica um pouco chato. E a gente enfrentar os mesmos rivais. A gente já se conhecendo um pouco mais, se irritando ainda mais pelo fato de enfrentar tantas vezes o mesmo time na mesma competição. Então, eu acho que essa é a principal parte. Bom dia, Cajá. Bom dia. A vantagem do empate para o Flamengo, deixa o Flamengo um pouco mais à vontade para essa semifinal amanhã contra o Fluminense? Não. Eu acho que o empate para nós não significa nada. É só uma regra do torneio, mas a gente entra em campo tentando vencer os jogos. Então, a gente não está pensando no empate. Está pensando em tentar fazer um bom jogo que leve mais perto a gente de conseguir um bom resultado. Bom dia. Bom dia. O gol do Penharol ali no final acabou saindo para um setor que era onde estava o Arão. Depois da substituição, você ficou sobrecarregado no meio de campo, por esse quesito da marcação, sem o Arão. Ainda mais que eu tenho um jogador de uma outra posição que eu tinha. Você sentiu essa sobrecarga ou realmente ali foi uma falha coletiva e assim aconteceu? Houve essa mudança tática e você se sentiu sobrecarregado? Eu acho que o gol entrou num tempo que a gente estava com o Ameno. Teoricamente, nessa posição, deveria ditar o Gabriel que ia fechar o cruzamento do cara, se você analisa bem. Então, eu acho que a mudança de Arão não teve nada a ver com o gol. Foi depois da expulsão que a gente sentiu um pouco mais. Mas, obviamente, um jogador Ameno não é fácil a gente jogar, ainda mais na Libertadores. Então, se você analisa bem o gol, a gente estava com o Ameno no setor que a gente acabou tendo a expulsão. Então, eu acho que não afetou nada a saída do Arão. Entrou um cara mais ofensivo que a gente estava precisando ganhar o jogo. Então, eu achei normal a troca. Aproveitando ainda a pergunta, competições diferentes, adversários diferentes, mas o que dá para tirar a divisão da derrota de meio de semana, para corrigir ou melhorar o time do jogo de fim de semana? A lição, para mim, ficou que se a gente não vai ganhar jogando bem, mal ou regular, a gente não perder. Eu acho muito importante isso. Na Libertadores ainda mais, que é uma competição totalmente diferente do brasileiro, da Copa do Brasil, do Carioca, no caso nosso. Então, é jogada internacionalmente diferente. Para mim, ficou essa lição e nesse jogo, eu acho que a gente não tem que pensar entrando no empate. Tem que entrar pensando na vitória, conseguir um bom resultado para a gente ganhar o jogo. E no final, se a gente não puder ganhar, a gente não perder, que eu acho muito importante. Veja, antes desse processo, a gente já via o calendário que os jogos da Libertadores seriam entre os jogos decisivos do Campeonato Carioca. E se perguntava muito o que o Flamengo faria, óbvio, sem saber os resultados. Pela circunstância, pelo momento que chegou, sabendo que foram dois times até aqui, enfim. Chegou a hora de ir até ao máximo, pelas partidas que tem pela frente, de time principal nesse jogo, jogo de Libertadores, enfim. Vocês entenderam isso nesse momento? Não é hora de poupar? A verdade é que a gente sempre está à disposição do treinador. O treinador tomou várias decisões em alguns jogos, de não botar o time que estava com mais regularidade no ano. A gente tem um elenco muito qualificado e se o treinador precisar de nós nesse jogo contra a Fluminense, a gente vai estar à disposição, se precisar de novo da gente na quarta-feira, na quinta, a gente vai estar à disposição e se precisar de novo na decisão, tomara que a gente consiga, obviamente, um bom resultado contra a Fluminense, a gente vai estar à disposição também. Então, a gente sempre tomou com muita seriedade o Carioca, a Taça Guanabara, a Taça Rio também. Tem um elenco muito qualificado para jogar as três competições que a gente jogou no período. Então, estamos à disposição do treinador mesmo para afrontar três jogos em uma semana, quatro jogos em duas semanas. O Jair, seu é o primeiro jogo realmente decisivo do Flamengo no ano, porque nos outros partidos do Carioca, vocês já sabiam que vão ter como se recuperar depois, um já estava classificado para a semifinal, o Libertadores é outro regulamento. Muda isso? Você acha que o time tem que entrar com uma postura diferente na cabeça de vocês? Isso muda alguma coisa, sabendo que dessa vez não vai ter recuperação? Se perder, acabou preparado. Sim, obviamente muda pelo regulamento do campeonato. É um pouco complicado de entender, mas a gente está focado no resultado agora positivo para classificar a decisão. A margem de erro é média, não é tão corta como em outras ocasiões. Então, a gente vai entrar no campo pensando no resultado que leva a gente na decisão. E, obviamente, jogando no Flamengo tem um pouco de pressão a mais, que a gente já sabe lidar com esse tipo de pressão. Bom dia a todos. Desculpe se eu me repetir no assunto, é que a gente acabou chegando um pouco em cima da hora. Mas a minha pergunta em relação ao Fla-Flu é que esse é o quarto jogo, e tem sido jogos muito tensos, um número elevadíssimo de cartões amarelos. Por que você acha que está tão quente esse Fla-Flu, nesse período recente desse ano? Por que os ânimos estão tão exaltados? Pelo fato, eu volto a repetir de enfrentar o mesmo time tantas vezes no mesmo ano, num período tão curto. Eu acho que isso afeta muito o rendimento nosso dentro do campo, a performance do time, porque a gente já conhece o rival, já vai ficando mais chato no terceiro jogo, quarto jogo, o primeiro jogo não foi assim. Então, se a gente analisar bem, isso aí é um fato que não favorece para o desenvolvimento do jogo mesmo. Então, é um pouco complicado, mas é o regulamento, a gente tem que se adaptar a isso. Tem que entrar no campo pensando em jogar futebol, não pensando em tumultor ambiente, e tentar a gente se focar no resultado, na performance, no bom jogo, que leva a gente mais perto da vitória. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado.